Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui pra vocês, dessa vez Trazendo um joguinho um pouco diferente aqui do que eu costumo aqui Muitos de vocês, acho que a maioria nunca ouviu falar desse jogo Esse aqui é o APB galera É um jogo muito... cara Como que eu posso explicar ele, velho? Cara, ele é um... Ela é praticamente um GTA V Online Antes do lançamento Esse jogo se não me engano é de 2012, 2013 E nele você tem uma baita diversificação que você pode fazer no seu personagem Tanto personalizar a roupa, o personagem em si Fazer tatuagem, criar símbolos e tal Quanto também você customizar seu carro, seus veículos, comprar veículo novo Cara... É muito louco esse jogo Ele já teve servidores no Brasil Só que atualmente estão fechados, só tem servidor na... na gringa, né? Ai! Mas é um puta de um jogo Ai, tá vendo? Não sei se vocês estão ouvindo essa música Quando você derrota um adversário, todos aqui são todos jogadores, todos players Você pode criar sua... o seu tema E ai quando você derrota ele, mata ele Vai tocar a música como se fosse pra pirraçar, sabe? Pra fazer uma pirraça Tem só sim, você pode ter clã e tudo mais Cara, é um puta de um jogo muito completo, mano Tem diversos... diversas armas, diversos modos de jogo Tem os distritos Tem dois distritos de... que é uma cidade mesmo, aberta Entendeu? Que é uma cidade mesmo, mundo aberto mesmo E tem um distrito que é... um social Onde todos os jogadores se encontram Lá você customiza sua roupa, seu... seu carro, seu veículo Tem... existe a venda também Você consegue vender... itens Você pode só comprar carro e... customizar e sair vendendo Símbolo, roupa Cara, é um jogo... fenomenal isso aqui E nem todo mundo conhece É um puta de um jogo até que quase desconhecido Mas eu vou trazer aqui hoje uma gameplay Tô num distrito diferente hoje É um distrito só de... quase um Battle Royale É... é um mapa... é um tipo um Battle Royale É um tipo um TDM isso aqui É um mapa avançado onde as duas equipes lutam E eles ficam com alguns objetivos Nesse caso é segurar aqui a área Mas também tem a gente se roubar uma maleta E ficar segurando pra contar pontos Tem... tem só mata-mata A equipe que matar mais ganha E... além disso O jogo também é dividido entre facções Tem os Enforcers Que seriam os policiais E os Criminals Que seriam os bandidos Criminosos Durante a história normal Por assim dizer A campanha... não tem uma campanha Tem os personagens principais de cada facção E você vai fazer missões Pra... por assim dizer Subir o level com eles Subir o level com eles Você vai... Ganhando mais XP Além de ganhar mais XP Às vezes dá uma trava Está pouco Ó... Tá me cercando aqui Tô me cercando aqui Eu não tô vendo eles Olha... Conseguiu me pegar Eu acertei um tiro de sniper nele Aqui, se não me engano Não é hit kill Porque senão Tem algumas armas que são pagas Algumas roupas Você pode personalizar seu carro e tal Mas não tem arma hit kill Porque senão Poderia... Ó... A pessoa comprar uma arma Ó... Acertei Tem uma som bem forte Pra sniper Que eu tô usando agora Ela é... Ela é dois tiros Vixe, vixe, vixe Ó... Ah, aqui foi fogo amigo Foi fogo amigo? Eu acho que não Foi um adversário lá no fundo Ó... Vão nascer aqui Vamos ver No caso eu aqui Agora eu tô usando um sniper Né? Mas se eu quiser Você tem as metralhadoras Tem... De repetição Ó... Ele vai tentar passar pra lá Ele vai tentar Ele vai tentar Ele foi pontu... Ai! Hum... Pegou lá de cima Infelizmente por não termos servidores mais no Brasil O ping realmente é aquilo, né? É bem alto Só que agora não tá tanto Não, tá até que tranquilo Tá chegando nos Estados Unidos, né? Agora atualmente, então Não tá aquele lag Monstruoso Igual a alguns... Opa! Acabei catando o kill Não foi por querer Foi só pra ajudar E eu acabei ficando com o kill Vou tentar capturar aqui a base pro time O jogger é free to play Free to play Você pode baixar aí na Steam, né? Eu digo Servidores não são brasileiros Porém não é um lag muito assim Ó... Vai subir ali Vai subir ali Vem, vem, vem Aparece aí, Fih Aparece aí Não peguei Ah, consegui dar um tiro nele, mas Tem que ter alguém pra finalizar Nossa Ó, já tá aí Já tava escondido Ali aqui, ó Acho que, ó Eu vou nascer aqui Porque eu acho que eu tô Como eu tô vendo Eles estão Deixa eu ver daqui Se eu vejo alguém Ó Consegui dar um tiro nela Um tiro dessa Já deixa o cara Praticamente no crítico É, o pessoal tem que se esconder Isso, tá? Se alguém conseguir acertar Mais alguma Ó Fiz ali um dano Bom Ó Ó Deixa eu ver Dali eu não tô vendo mais não Mas não pode vacilar não Que ele aparece ali Rapidinho E te mata, ó Nossa Não pegou Ó lá Ela me deu um tiro Do me sniper forte também Não pode vacilar não Que ela Tó Dei um tiro nela Acho que apareceu Uma outra ali, ó Ó Ó lá, você viu? Tó Acertei Aparece, parece, parece Parece, parece, parece Ó, tá vindo aqui de carro Aí Deve ter lá Deve ter lá Esfondido Falei Não pegou Não pegou, não pegou Mas porque Ah, acertei Já levou Morreu direto Foi de base Foi de base Ó Tô de olho ali Mas não vai aparecer ali, não Não vai mesmo Eu vou avançar um pouco Ela vai passar correndo Acertei Ó, não matei Mas fiz uma assistência Ó, deve ter ali Acertei Ah, vai me matar Ah, vai me matar Tava com uma arma Ó lá Um rifle de assalto Deixa eu ver aqui Ó, eu não consigo segurar bem Ó Tem um cara aqui Que tá Com recompensa Ou seja, ele já Consegui matar muito Sem morrer por um longo Período de tempo Ou seja, aí Aí ele fica exposto No mapa Pra todos os jogadores Adversários Querer Tentar a chance Contra Nossa Nossa Ia morri Vai acabar a missão Overtime Tem que capturar agora Os objetivos Tá, deixa eu ver Três a dois Tá Vou segurar aqui Pra tentar capturar ele Ganhamos Ó Quer ver, ó O que eu falei Eu tô com uma arma aqui Personagem Eu vou Escolher Esse aqui Veículo Tem diversas Quantidades de veículos Cada facção Que seria Sua gang Tem alguns veículos Exclusivos Tem veículos Que é só Dos policiais Tem veículos Que são apenas Dos criminosos Tem veículos Que são Pras duas classes Tô Tava de zoio nele Virou Já tomou Vixi Vixi Ai ai Ah Não deu tempo Vou fazer uma partidinha Aqui antes de encerrar o vídeo Pra pegar uma do começo Pra vocês Pra vocês Ó Vamos nascer aqui Porque daqui a gente pega esses caras na sniper Eu estou utilizando a sniper Ixi Docker e... Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Não pegou Atira lá Atira lá fia Boa Boa Eu estou utilizando a sniper Porém Tem diversas outras armas Diversas Escopeta Metralhadora SMG Rifle de assalto Tira ali Assistência Opa Da onde? Nossa Lá embaixo Velho Ó Tá lá ainda Tá lá ainda Tá lá ainda Eu vou pra cá Vou pra cá Vai me acertar Me levou Me levou Deixa eu ver se eu olhar teu prêmio Nada Deixa eu ver Um, dois Ó Esse em força aqui Esse policial aqui Conseguiu chegar no prestígio máximo Hum Morri Não consegui acertar os dois tiros seguidos Acho que foi até a mesma Pela música, né? Mas eu consegui acertar um baita de um tiro nela Ela morreu Aí, ó Assistência Eles estão ali, ó Eles estão ali, ó Deixa eles mirar pra cá Vem pra cá Vem, vem, vem Nossa Matou os dois Ixi, ali tá cheio de... Tó Agora eu peguei Nossa Olha aí A granada dele Ficou Foi por Pouco que ele não me matou Deixa eu mirar ali, ó Tá mirado Mas ele não vai aparecer ali, não Vai nada Ah, o jogo deu uma craçadinha Toma Toma O jogo traz algumas mecânicas de mudança do peso da arma Se eu tô correndo com a pistolinha Que ela é mais rápida de ação O personagem é mais leve Se eu tô com a sniper, que é uma das mais pesadas, ó Ele corre mais lento, ele pula mais devagar Tudo varia aqui Posso até morrer, mas eu vou Faz um tiro ao de sniper na sua fuça Eu mandei Eu vou correr pra lá Ele deve tá me esperando aqui, ó Ai Agora eu morro Agora eu morro Cercado ali Mas você aqui é a melhor base? Não, né Mas... Tô Agora tá fácil Tem dois lá Ai Ah, me... Putz, me cercou Se a gente não marcar o dedo A gente pode Isso Ficou vermelha essa área Significa que algum inimigo por aqui tá Ah, deve tá lá embaixo Nossa No meu pé o cara Tive nem como correr Tive nem muito pra onde correr Pelo menos eu consegui dar um tiro nele, né Que é essa arma pesada Nossa, eles tão com um, dois, três, quatro Eles tão com... Cinco bases Ah, eu consegui dar uma... um kill Assistência lá Olha Que coisa esse maluco usou, véi Olha E o jogo também tem fogo amigo Então tem que tomar muito cuidado Onde você atira Como você atira Pra não ser Que ele ia acabar Eliminando Sua equipe Se você acabar Eliminando Cinco Se eu não me engano Uma partida Você é automaticamente Cercado Ele entende Que você não tá jogando sério Só tá Bagunçando Atrapalhando o jogo Então Opa Agora deu ruim Ó Olha Sem querer quase atirar Achei que ia ser um inimigo Aquela lá Achei que tinha alguém aqui Vai explodir esse carro Toma Toma Não, não Jokera Quando você tem que pegar um jokera Olha o cara lá, velho. Foi lá, conseguiu. Será que ele conseguiu pegar não? Ah, vou morrer. Nossa, eu consegui escapar. Capturar aqui essa base aqui pra nós. E... Nossa, é nossa. Pulando aqui em cima, é amigo. Sobe, 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 sobe. Sobe. Ali é amigo. Deixa eu ver daqui, eu não tô vendo nenhum inimigo ali. Então tenta capturar aí, parça. Tentar ficar aqui mais no suporte. Beleza, tá dando certo. Tá pra lá. Nossa. Ah, droga. Acabou a bala bem na hora. Cadê, cadê? Opa, mas consegui dar uma assistência naquele lá. Aquele que eu tava mirando que matou a menininha. Consegui matar. Aquele tiro que eu acertei nela antes de cair. Valeu e muito pra quem tava ali. Ó. Como que não matou, meu? Tá vendo que as vezes dá uma lagada o jogo? Tá normal. Opa, travou aqui e lá voltou. Eu vi alguma coisa vermelhinha ali, ó. Ó, lá de trás. O jogo ainda precisa de bastante otimização. Ele, vocês podem estar percebendo que de vez quando o jogo dá uma travada, o servidor não tá aquela beleza. Felizmente é um jogo que já passou na mão de muitas empresas e cada um quis pegar a sua fatia do bolo. E, claro, o jogo foi melhorando com o tempo, né? Só que ele tem potencial pra ser muita coisa. Caso você tiver interesse, ela é free to play, só ser papo, tá? Pela Steam. Baixa aí, senão vai se arrepender. Opa. Dois. Vai querer aparecer aqui, né? Ah, me matou, me matou. Tá, eu vou... Reparecer aqui. Eu vou tentar reparecer aqui esse cara nesse carro aqui, né? Eles tentam capturar essa feira. Será que ele vem junto? Peguei. Toda vez que você mata, você fica... Ah, me... Exposto no mapa. Em vermelho. Então ali, opa, vocês viram que deu ruim ali pra nós. Ah, não deu tempo de correr. Eu vou reaparecer então aqui, ó. O jogo, como eu falei, ele tem só as armas. Quando você começa no jogo, eles sim, eles dão uma... Você começa com uma certa arma, aí você vai evoluindo no jogo com seus contatos, que são os personagens, os NPCs, e eles vão liberando outras armas pra você e você vai comprando elas pra você poder usar. Só que a questão é, você comprou uma arma ali num certo NPC, aquela arma não é sua. Ela vai tá com você durante, se eu não me engano, é sete dias. Faz um tempo que eu atingi. Acho que é, sete dias. Aí a partir de sete dias aquela arma vai expirar. Ou seja, você vai perder o acesso a ela. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir lá, se você gostou desse estilo de arma, você vai ter que ir lá e comprar a mesma arma, caso você teira. Aí o que é que o jogo faz? Como é um jogo free to play, por assim dizer, ele ganha com algumas transações, com pacote de roupa pro seu personagem, com pacote de personalização de veículos. Você também pode comprar armas pros jogos, algumas armas. Eita. Comprar, por exemplo, é... Sei lá, essa snipe que eu tô usando, ela é comprada. É uma snipe que nós temos no jogo, eu posso ter no jogo. Porém, no jogo ela expira, né? Como eu falei. Aqui não. Ai. Aqui não. Essa arma, ela é minha permanentemente. Tá na minha conta. Você vai ver se eu mudo uma skin, às vezes mudo o jeito da arma, tá? Deixa eu ver se eu jogo aqui nada. Eu particularmente, a maioria do tempo que eu joguei, sempre foi com a sniper. Olha lá, tá acabando. Oito, sete... Aparece para... Acabou, infelizmente. Nessa, acabamos perdendo, galera. A primeira a gente ganhou, a segunda a gente perdeu. Essa, mas eu acho que eu vou fazer mais uma partida aqui pra mostrar pra você. Deixa eu trocar de arma. Deixa eu ver... Uma Star, uma Joker... Uma outra Sniper... Cara, faz muito tempo que eu não uso essa arma, então a mira não vai estar das melhores, né? Mas vamos tentar. Eu tô usando agora o que seria um fuzil de assalto a Joker. CR5. O nome das armas aqui, ele é totalmente modificado, né? Devido a alguns direitos e tals. Aqui, ó. Já começou na tiro, porrada e bomba, porque a hora que vai começar... Não importa quem tá do lado de quem. É... Começou e acabou. Deixa eu ver... Vamos ver se nós achamos... Ó. Qual que é essa... Ah, tá. Esse modo de jogo aqui agora é... Kill... Ah, não. Não é kill, kill, não. É... Capturar a base. Opa. Eu vi ali, ó. Aí, peguei. Ai. Ah, me acertou. Conseguiu me pegar. Deixa eu ver aqui. Eu vou nascer aqui, ó. Daqui eu vou subir aqui. Parece que eles estavam aqui, ó. Ele vai aparecer ali, ó. Ah, ele me pegou. Vamos nascer aqui. Eu vou tentar nessas duas, cara. Eu vou tentar. Agora eu peguei ele. Essa aqui também. Explodir o carro dele, porque senão eles podem ficar nascendo no veículo. Por exemplo, deixa um veículo estacionado ali próximo. Só que não é todos os veículos que tem essa funcionalidade. Tem que ter uma habilidade especial dentro do veículo. É num... Um mod. Por assim dizer. E a partir desse mod, eles... Olha. Olha. Cara, olha, olha. Tá acabado. Peguei. 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 Ah. Ah, me matou. Tava em dois. Rapaz, meu. Dei tanto tiro na menina e não consegui matar mesmo assim. Ó, eles estão aqui, né? Então, vamos tentar fazer um... Prensar elas aqui no meio. Ó. Levei. Caralho. Matei, mas me ralphou bem. Tudo amigo, tudo amigo ali. Cadê? 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 Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Opa, não vou dar a cara não. Não vou dar a cara não, porque eu já senti que é sniper. Ai, ai, ai. Esqueci aqui. Ai. Corre. Ah, vai me matar. Hum, me matou. Usou a bazuca. Usou a bazuca. Opa, mas ela morreu também. Ó, acertaram ela ali. Ai, eu vou morrer. Tava podendo se esconder. Ó. Aqui vai estar nascendo o meio. Se eu conseguir subir aqui pra ajudar o time pra essa ser. Sem que ninguém veja a nós, né? Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Por que que tá chovendo bala aqui? Ah, ó ele acertou. Foi um pouco tarde, mas acertou. Tem que ter uma granada. Tomar cuidado com tudo. Se você tem que... Como não matou, meio? Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram. Não sei se vocês viram. Droga de arma foi aquela. Ah, tá. Aquela é uma... É tipo uma sniper. Só que ela é de três tiros. De rajada, né? Mais lenda. Porém, se você conseguir acertar os três danos contínuos, ela faz um dano muito forte. Sobe, 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 sobe. Droga. Só uma menina aqui, rapá. Deixa eu tentar correr aqui pra... Achar ele. Cadê o cara, velho? Tinha um cara aqui, não sei não. Nossa, só travou que eu não vi nada. Travou que eu não vi nada. Na hora que voltei já tava... Tem problema não, tem problema não. Jokers R5. Cadê aqui? Vamos... Vamos pegando as nossas. Aqui tá impossibilitado. Opa, abriu, 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 abriu. Por que que tava impossibilitado? Como tinha... Quando tem inimigo... Seu... Nossa! Eu acho que é a mesma... Ah, né não, né não. Achei que podia ser a mesma arma que eu tava. Quando tem... Muito próximo, ele impossibilita você poder nascer naquela área. Pra não dar um... Um... Um respawn praticamente morto, por assim dizer. Claro que ainda tem muito. Se você nascer, o cara já tá ali na sua bala, na sua orelha. Sentando um bala em você. Mas, pelo menos, eles tentam... Mas, pelo menos, eles tentam... Olha aí, de onde? Olha aí, ó. Chamaquito. Eu vou nascer aqui nesse carro, porque quem sabe eu consigo subir aqui. Não... 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 É amigo... Tem umas quedas de frame aqui que eu não consegui Pelo jeito tem alguém ali Consegui ralfar ela, não consegui matar Eu acho que tem alguém pra lá Fia, você tá aí, captura, tia Meu, meu Deus Tamo ganhando bem Tamo com uma certa vantagem Mas se a gente vacilar, nós guardamos fácil Aí, capturamos A milé Conseguimos capturar aqui Olha, eles já estão aqui Tá vermelha na hora de nascer aqui no carrinho Sinto que eles estão aqui próximo Opa, agora eu tô Morri Ó Olha, a granada ficou ali Eu nem reparei ali que eu tava Tava matando e tava sobrindo Pra tomar por causa do zóio Que é aquilo, eu fiquei ali no meio das áreas dos inimigos Prestige que eu tô Opa Rapaz, cadê os caras Que eu tô escutando tiroteio Pá Oh, louco Vamos lá Nós tem que capturar Olha lá Nós vai perder a vantagem Nós tá com uma só Não, três Eles estão com quatro Pra gente não tomar cuidado Olha, tirou 85% De assistência Nós tomamos Não tomar cuidado, time A gente vai perder essa partida aí Mesmo que tá praticamente ganho A gente pode perder fácil Ó Ali no meio Ó Morri Seguidão Quer ver? Acho que eu tive Não Seguidão Mas assistência ali Pra ajudar Ó O time tá aqui Ó Consegui uma assistência Duas Pegando aqui Só falta vordan que eu vou коlaşir Ou ø Como que eu vou donos baptias , osas the lettester Olha! Vai atacar uma granada aqui, só pode! Olha, ele deve ter morrido a minha menina. Quando você precisa levar a minha menina. Eu vou nascer aqui em cima. Estão tentando capturar a nossa outra base. Olha que infeliz! Olha que nojenta! Peguei. Peguei. Peguei também. Foi quase que ela me levou, mas segurei. Vamos tentar correr aqui. Olha! Ela está com uma arma com um carro que ela não deveria estar. É um carro, se não me engano, só de enforcer. Olha! Deixa eu capturar aqui rapidinho. Vai acabar. Oito, sete, seis... Cinco, quatro... É isso aí. Opa! Cuidado, senão a gente morre no final. Overtime. Capturamos. Ae! Ganhamos! É isso aí, time! Conseguimos sair. Ficamos com... Cadê, ó? 14 barra... 14 barra 1, infelizmente. Não foi muito bom, mas pelo menos conseguimos dar uma ajuda aí pro time e levar a vitória, né? É isso aí, galera. O vídeo também vai ficando por aqui. Foi um videozinho um pouco mais longo, mas trazendo um jogo aí diferente pra vocês, beleza? Deixa seu like, galera. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação caso ainda não se esqueça. Valeu, falou! Fui!